Meu povo, vambora pra Corderópolis. Bom dia pra vocês. Agora são 4 horas e 36 minutos. Viajadinha. Você não encontra com as máquinas. Mas eu acho que esse horário a gente não vai encontrar nada, pessoal. Acho pouco provável achar alguma coisa agora. Pai, como é que o meu brilho não veio parar aqui, pessoal? Pessoal, eu fiz uma revisãozinha no meu carro. Não muita coisa. Troquei o óleo. Regulei o freio traseiro, que tá meio ruim. Troquei ar, filtro de óleo, filtro de combustível, né? Toda mexida no estepe que tava ruim. Vamos fazer essa viagem. Tchau, tchau, tchau. 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 Pessoal da Prefeitura da Saúde. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Pum Pereira Bajeto 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 18 minutos de vídeo Vamos lá. Sem pressa, a gente chega lá, pessoal. Sem pressa, atua 97km por hora, 100km, 110km. Não faço o que eu ando, não pode ser. Vamos lá. 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 Vem se eu gravo até a ponte de Pereira Barreto pra vocês, aí depois eu faço a gravação. A memória do celular vai rapidinho. 24 minutos de vídeo, 53 segundos. Tô gravando em partes aí, tá? Até o Rio Tietê, 36 quilômetros da Pereira Barreto. Tchau. 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 Essa carreira é muito econômica, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o Rio Tietê, galera Chegamos, chegamos Vamos atravessar a ponte aqui Aí, pessoal Vocês acham que o Rio Tietê é pulido em São Paulo? Eu quero ir em fim no interior, gente Digamos Tucunaré, Porquinho Sonhudo, Lobó Piau Faz muito bom pra pescar, viu? Vou ver se tem alguém pescando aqui em cima da ponte hoje Vê se tem o pessoal pescando aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É, parece que hoje não tem quem pescando aqui Olha lá, tem gente pescando aqui, ó O pessoal pegando uns Umas curvinas Bom, é isso aí, galera Daqui a pouco, mais tarde eu volto aí gravando vídeo pra vocês Beleza Como é que é? Tem que observar a bateria e o cartão de memória Senão é isso demais Beleza? Fiquei com Deus Até daqui a pouco Dessa curva aqui Tchau, tchau